Caião, sobre essa conversa a respeito de Deus, é dito que não é possível entender Deus. Mas se Jesus é Deus, como é que não podemos entender Deus, se a gente entende Jesus? Jesus não é Deus, Caião? É, Jesus é Deus e eu sei em Jesus como Deus é e sei em Jesus como eu devo ser. Mas eu não sei em Jesus os mistérios da sabedoria divina, não sei em Jesus quais são as ocorrências que me estão reservadas na vida, não sei em Jesus as realidades da infinitude do ser de Deus, não sei em Jesus a própria natureza divina desse Deus em quem todas as coisas existem, mas ele mesmo não existe, eu não sei em Jesus as dimensões de Deus que não se manifestam humanas. Eu sei em Jesus como Deus é na perspectiva de como o homem deve ser, mas eu não sei em Jesus a natureza divina na sua manifestação que está para além da possibilidade de que a mente infinita alcance, assim como em Jesus eu não consigo entender que ele seja absolutamente Deus e seja absolutamente homem, já começa daí, isso eu não entendo, de Deus em Jesus, eu não entendo o mistério da encarnação, eu não entendo como é que o infinito habita o finito, com aquela harmonia toda, mas, para o que concerne ao homem, no que diz respeito à compreensão que eu preciso ter da existência, em Cristo Jesus eu tenho todo conhecimento sobre Deus que eu preciso para viver, para tratar a existência, para tratar a mim mesmo, para tratar meu próximo e para discernir o que seja a verdade de Deus para mim, como significado para as minhas práticas existenciais. Agora, o próprio Jesus fez questão de estabelecer essa diferenciação. Quando perguntaram a ele, quando vai ser o tempo da tua vinda? Ele disse isso, eu não sei, os anjos não sabem, o filho não sabe, está reservado exclusivamente para o meu pai. Ou seja, Jesus deixou claro que tem coisas que estão para além do que qualquer um de nós deveria saber, poderia saber e deve conhecer, mas que as coisas que nos foram reveladas na manifestação da humanização de Deus em Cristo, essas são absolutas, plenas e suficientes. Outra manifestação disso é que Jesus não falou de metafísica. Jesus não disse uma palavra sobre a existência antes da matéria. Jesus não falou nada a respeito das vidas antes da criação da terra. Ele começa com a criação da terra. Ele vai àquilo que tem a ver com a presença humana no planeta. A terra já estava criada. Todas as coisas evoluíram até o aparecimento humano. Jesus também não lida com essa questão de então o Senhor Deus tirou do barro. Não, ele dá o homem como em pé. Ele dá o homem como resolvido, como solucionado, como sapiens sapiens. E aí ele diz, não foi assim desde o princípio. Mas ele não vai para além do princípio. Ele não faz nenhum esforço filosófico. A filosofia de Jesus para o homem começa na admissão da manifestação da divindade na natureza humana. É aí que ele chega. Ele trata de uma filosofia que afirma a divindade divina na existência humana e afirma a corrupção humana apesar da divindade de Deus no homem. E é essa filosofia de Jesus. Ela parte daí e ela não perde tempo com elementos metafísicos. Ela não é grega. Ela não vai para antes do começo de todas as coisas. Ela não tem nenhum tipo de discussão atômica. Ela também não tem nenhuma discussão sobre por que as coisas são como as coisas são na atual ordem de coisas. Por que uns são aleijados. Não, ele só curava aleijados. Por que alguns são cegos. Ele só abria os olhos aos cegos. Ele só indicou qual era a intenção divina em relação a todas as possibilidades de conquista. Se puder ver, então que veja. Se puder ouvir, então que ouça. Se puder expressar, então expresse. Embora existam coisas inexprimíveis, embora existam coisas que mesmo ouvidas não são compreensíveis para a nossa mente, embora existam coisas que estejam para além do que esse olhar consiga enxergar. Isso está claro o tempo todo em Jesus. A filosofia dele não lida com essa questão de por que uns nascem assim e outros nascem assim. Ele não entra nisso. Ele não tem um argumento reencarnacionista. Ele não tem um argumento de teologia moral, de causa e efeito, para explicar por que as pessoas estão sofrendo do que quer que estejam sofrendo. Ele apenas diz, vai e não peques mais. Ele corrige caminhos, ele mostra direções, mas ele não fica especulando sobre absolutamente nada que não esteja ao alcance dos seres humanos. Aí você veja hoje, até mesmo a nossa astrofísica, viajando lá para 14 bilhões e 500 milhões de anos no suposto Big Bang, ela esbarra ali naquela singularidade absoluta e não tem como atravessar aquilo. Então, ninguém entende Deus, ninguém nunca entendeu Deus. E a tarefa de tentar entender Deus é patética, é burra. Uma mente muito inteligente abre mão dessa procura que não é algo passível de ser conhecido. Eu posso conhecer todos os fenômenos universais, mas eu não vou conhecer Deus pela pesquisa científica nem pela especulação filosófica. Eu só conheço Deus como uma revelação de Deus a mim, mas essa revelação não vem carregada de explicações sobre os múltiplos significados desta ou de outra existência. A revelação de Deus a mim me ensina a viver aqui, no espaço-tempo, enquanto eu me preparo para entrar em outras dimensões depois que eu deixar o casulo da presente existência. O Evangelho é todo vinculado no ensino da vida hoje e na preparação pelas escolhas que eu faço hoje dos materiais eternos, das moradas por vir. Quando eu escolho amor, justiça, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, eu estou indicando os materiais da minha morada por vir. Quando é morada, não é uma localização das minhas dimensões, dos meus aninhamentos eternos. Eu estou fazendo a escolha da minha continuidade. Eu estou dizendo que o que eu quero em qualquer que seja a dimensão não revelada, porque outra coisa que Jesus não fez foi ficar descrevendo postes da Nova Jerusalém. Ele não revela jardinagens de nada. Ele não trata de nada disso. Ele só diz que eu tenho um lugar no banquete que ele chama de bodas, ele chama de entrada na bem-aventurança, ele chama de morada eterna, ele chama de casa do meu pai, mas ele não vai para além disso. E eu nunca senti falta de nada disso, porque eu sempre achei patético o exercício filosófico que supostamente queira te dizer algo sobre como viver a partir do absolutamente metafísico e abstrato. Para mim é um deletantismo, é só uma escolha especulativa e pronto, porque não há como factualizar essa conclusão. Está para além das nossas possibilidades e sempre estará e Deus nunca será encontrado pelos nossos instrumentos, porque se ele é Deus, ele também não existe, como está escrito aqui na minha cabeça, that God doesn't exist. He is. Eu preferia até que tivesse sido God doesn't exist. Just is. Para não botar nem esse he aí, que no inglês hoje em dia o pessoal se bloqueia quando vê Deus chamado de he ou de she. Deus é um et, indesignável para a maioria das pessoas da nossa geração. E Deus não existe, ele é. E tudo que existe, existe em Deus. E você sabe que você não entende Deus, porque você sabe que você não entende nem o seu intestino, meu filho. Você não entende nem os parasitas do seu intestino, porque você sabe que você não entende Deus. se eu te perguntar sobre filosofias gregas, você não vai saber da maioria delas. Você não tem a cultura, não tem a cultura nem da filosofia, nem de outras formas de ciência, nem nada. Como é que você vai saber que Deus existe na perspectiva da demonstração? Eu creio que Deus estava em Cristo, mas isso é uma revelação, que eu não consigo demonstrar a ninguém por lógicas nem por argumentação. Eu tenho o poder de pregar o evangelho com a paixão da minha certeza e o Espírito Santo provoca em alguém a resposta que vai ser iluminadora para ele. Mas isso não está dentro do padrão lógico, nem das argumentações que provam de Deus. É uma manifestação de Deus. O infinito não tem como engolfar, o finito não tem como engolfar, o infinito a menos que o infinito se revele a nós na nossa finitude e a gente vai ver sempre aspectos. Porque mesmo em Jesus, o todo do Cristo eu não atinjo. Em Jesus, no Jesus histórico, em Jesus de Nazaré, mais do que tudo, eu sei como é o caráter de Deus, como é o amor de Deus, como é a justiça de Deus, como é o reino de Deus, mas Deus continua a ser um mistério. E o próprio filho diz, é um mistério, é do meu pai. Agora, você quer vir? Venha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai se não por mim. e em mim vocês vão aprender como Deus é, na perspectiva de que vocês vão aprender a humanidade divinizada no comportamento, na prática, no entendimento e nas escolhas de vida que vocês façam, que são essas que vocês me veem fazendo aqui, todos os dias. e é a partir disso que vocês vão aprender a viver como humanos. Se você, meu filho, aprender a viver como um humano, eu duvido que você conheça sequer lampejos do mistério, do significado do fenômeno humano que é finito, você não entende, você não entende nem a você mesmo. Na realidade, eu não devia ter perdido tempo fazendo toda essa fala, eu devia ter só perguntado algumas coisas sobre você a você mesmo. Você não sabe, é por isso que você me pergunta, é por isso que eu preciso de ajuda, é por isso que você está tentando aprender a viver, porque você não sabe ainda nem como o homem vive. E você está querendo entender Deus? Eu tenho dito isso a vida inteira que está para além de nós. Como diz a música do meu querido Clóvis, ninguém explica a Deus. E é isso, ninguém. e eu fico feliz quando depois de repetir a mesma coisa milhões de vezes alguém faz uma música a respeito, que ajuda algumas pessoas na repetição entenderem que de fato ninguém explica a Deus. a Deus. Agradecimentos